Meus amores, mais um vídeo pra vocês, hoje eu venho trazendo uma lasanha com massa de panqueca que ela é simplesmente maravilhosa, eu espero muito que gostem, se gostarem deixe seu like compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir! Meus amores, mais uma receita pra vocês, hoje eu venho trazendo lasanha com massa de panqueca essa receita da massa da panqueca eu já tenho no canal, são os mesmos ingredientes a massa da panqueca vai ser de cenoura, que eu tenho uma cenoura média, eu ralei pra ficar melhor, pra bater 5 colheres de sopa de óleo, 1 ovo, o meu tá grande hoje, se tivesse pequeno eu usaria 2 350 ml de leite, sal temperado, um pouco de orégano, 1 dente de alho, um pedacinho de cebola e 350 gramas de farinha de trigo sem fermento no liquidificador eu vou acrescentar a cenoura quem quiser fazer também essa lasanha com a massa da panqueca tradicional, pode fazer, que fica maravilhoso é que eu gosto muito da massa com cenoura, aí eu estou fazendo com cenoura as duas formas, fica maravilhoso o ovo, coloquei o óleo o alho e a cebola o orégano com sal uma colher de chá de sal e uma colher de chá de orégano a quantidade de sal é a gosto vou acrescentar a metade do leite vou bater aqui até triturar tudo isso aqui agora eu vou acrescentar a farinha de trigo coloquei toda a farinha de trigo coloquei toda a farinha de trigo vou dar uma mexidinha aqui para não quando for que for ligar o liquidificador não esparramar aqui farinha de trigo e vou acrescentar o restante do leite vou bater aqui mais ou menos de um minutinho e meio a dois minutinhos até ficar aqui essa massa bem homogênea bati agora eu parei para dar mais uma mexida e meus amores eu vou acrescentar mais um pouco de leite porque isso depende muito do líquido da cenoura às vezes a cenoura está mais enxuta e também a umidade da farinha de trigo eu sempre falo isso usei a mesma quantidade da outra receita e ficou precisando um pouco mais de leite aí eu vou acrescentar aqui mais um uns 50 ml ou um pouco mais vou acrescentar 50 ml e bater um pouco mais pronto meus amores acrescentei 50 ml depois acrescentei mais 50 ao total 450 ml que eu já tinha colocado 350 mas isso é como eu falo vai colocando e olhando até o ponto certo que às vezes pega menos massa prontinha panela quente meus amores essa pequenininha está assim antiaderente já uma parte mas não tem problema nenhum só aí a gente dá uma sada com um pouco de óleo que eu quero fazer em uma menorzinha então a menor que eu tenho é essa minha concha é média minha concha é pequena na verdade aí eu vou colocando assim fazendo isso aqui depois a gente aguarda a fritar um lado e volta fritando o outro a gente vai fazendo a gente sentir a necessidade meus amores que vai engrossando se vocês sentirem que está muito grossa aí vocês podem estar acrescentando um pouquinho de leite e dar uma misturadinha mas isso é se for necessário frito um lado meus amores é só virar o outro ficou até um pouco douradinho mas não tem problema nenhum aqui meus amores eu vou preparar todas elas e volto já já finalizando meus amores essa é a última panqueca já já eu volto meus amores prontinho aqui nossas massinhas olha que linda que panqueca o rendimento foi de 23 desse tamanho mais ou menos elas não são grandonas 13 centímetros minha panelinha estou usando esse refratário 25 centímetros por 18 e 7 de altura eu não vou fazer ela muito grande não porque eu vou fazer para mais ou menos de 3 a 4 pessoas mostra aqui filha aqui eu tenho 350 gramas de queijo mussarela 340 gramas de molho de tomate eu coloquei uma colher de chá de orégano e aqui meus amores eu tenho 400 gramas de frango daquele mesmo jeito que a gente faz lá na panela de pressão só que o meu já está prontinho porque eu fiz o pastel sobrou um pouco congelei fiz duas tortas e aí eu guardo porque as coisas estão claras aqui está muito bem temperado com creme de leite milho azeitona até um pouquinho de uva passas aquele lá da panela de pressão eu deixo na descrição do vídeo como fazer porque eu tenho várias receitas que eu mostrei fazendo esse recheio e pode ser esse recheio ou qualquer outro recheio da preferência vou colocar um pouco do molho gente é maravilhosa essa lasanha agora eu venho aqui com as massas uma camada de massa a mesma coisa que fosse macarrão eu vou botar três vou colocar três e uma não meia eu gosto com uma massinha bem uma massa mais grossinha vou colocar quatro em cada camada agora eu venho com recheio o recheio é da preferência pode ser carne moída queijo e presunto sardinha bacalhau o que vocês desejarem caprichadinho eu faço com muito amor meus amores agora eu vou colocar a mussarela vocês podem estar usando outro queijo também pronto mais uma camada molho novamente meus amores ela é bem rápida para ir ao forno é porque ela já está tudo prontinho aqui é só derreter o queijo mais outra camada de recheio ela vai ficar muito caprichada meus amores no recheio vocês podem também estar fazendo ela maior esse tamanho aqui está excelente mesma coisa da outra da outra lasanha é só camada pós camada até finalizar colocar mais recheio aí eu acrescentei mais uma massinha para ela não ficar só com muito recheio e pouca massa agora é só caprichar no queijo um pouco de orégano aqui meus amores eu vou levar o forno pré-aquecido 180 graus até derreter esse queijo aqui e volta apresentando essa delícia coloquei um pouquinho de orégano sobrou esse pouco de massa aqui essa quantidade de massa aqui a gente pode colocar numa tapoezinha fechadinha levar à geladeira e consumir até 3 dias na geladeira normal eu vou fazer panqueca minha menina ama panqueca minhas duas filhas na verdade amam panqueca e pode também estar fazendo a panqueca e já congelando também meus amores sobrou um pouco ainda de recheio um pouquinho de molho também o queijo eu usei tudo os 300 gramas meu abraço especial de hoje vai para Marilda e Thaís de Salvador Bahia Andressa de Piau Bahia meu muito obrigado meus amores por o carinho finalizado meus amores nossa lasanha de massa de panqueca ficou no forno 20 minutos vamos experimentar essa delícia meus amores olha só que lindeza meus amores fica bem cremosa gostosa só que está muito quente uma refeição completa colocou uma saladinha aqui e está tudo certo uma delícia vejam isso meus amores como fica cremosa olha só bem recheada maravilhosa vocês viram aí meus amores uma receita bem fácil de fazer a massa fácil ela é todinha fácil ficou no ponto certo sal sabor de tudo está tudo maravilhoso eu espero muito que vocês tenham gostado meus amores que façam meu muito obrigada e até o próximo vídeo tchau